Ana Beatriz Menezes, Embaixadora do Festival Materiais Diversos 2019. Eu acho que é muito importante um festival como este acontecer num sítio como Minde, porque promove a descentralização da cultura. Eu acho que isso é muito importante, foi, é e será sempre muito importante, para não descuidarmos também os sítios que não são tão centrais, como Lisboa, Porto, etc. E acho também que, do ponto de vista das populações, todos os espetáculos que envolvem a banda, que envolvem o Teatro Amador, que envolvem todas essas coletividades, são de um enriquecimento enorme para as pessoas e para quem assistiu, já foi importante, já foi interessante, quanto mais para quem participa, é de continuar a fazer este festival, com certeza, já é a décima edição, temos que comemorar isso, com certeza. E desejo que continue a acontecer e que as pessoas continuem a participar, nomeadamente os artistas virem à Casa das Pessoas, a ficar, porque isso também promove relações interpessoais que não estamos à espera. O Ponto de Encontro, que é onde os artistas e a população e os participantes no festival entram em contato com a arte mais diretamente. Até a próxima. Até a próxima. E aí